Nessa vida, ainda nesse presente, uma pessoa que vai te valorizar, você vai ter perguntas, consultas, trabalhos no WhatsApp, tá? Meus amores, não ligue, não ligue, entre em contato no WhatsApp e deixe a sua mensagem, assim que eu ver eu falo com você, das 10h30 da manhã até a meia-noite, de domingo a domingo, feriado também, tá bom? Uma pessoa vai chegar na tua vida pra te fazer muito feliz, é uma nova pessoa, você vai ter essa sorte de ter uma pessoa de verdade na tua vida, nesse presente ainda, em uma carta. Não, um ex aqui vai atrapalhar a sua vida, vai trair várias vezes, pra quem já foi traído, traída aqui, tá? Vai trair várias vezes, consultas, perguntas, trabalhos no WhatsApp, só que a sua energia aqui é coletivo, tá bom? Mas se você sentir foi pra você, se não foi pra você, manda para o universo, vai trair várias vezes, já te traiu, tá? Vai trair várias vezes, em uma carta, tá? Vamos lá, meus amores, em uma carta, várias vezes, a traição. Não, sim ou não? Olha, veio ele e ela aqui. Não é várias vezes, não, não, não. Nunca mais, falou que nunca mais vai ficar do teu lado? Vida amorosa, tá? Nunca mais quer te ver, nunca mais vai ficar com você, nunca mais vai te assumir, por aí vai, né? Isso é verdade? Sim ou não? Ou foi só da boca pra fora? Foi da boca pra fora, meus amores, tá? Não se preocupa, olha. Uma luz no fim do túnel. Tem pessoas perigosas na vida dessa pessoa. Ao mesmo tempo que essa pessoa pensa em te fazer o melhor, vem pessoas e atrapalha, suja tudo. Faz a cabeça dele e dela contra você. É por isso que tá essa situação. Mas aqui, ó.